Eu te buscarei, até te encontrar Permanecerei com graça e amor Pelos vales eu passarei E eu te amo E eu te amo Cantarei a ti Uma canção de amor Pra sempre sou somente teu Vem reinar em mim Eu te buscarei, até te encontrar Permanecerei com graça e amor Pelos vales eu passarei E eu te amo Eu te amo Cantarei a ti Uma canção de amor Pra sempre sou somente teu Eu te amo Eu te amo Vem reinar em mim Vem reinar em mim Vem reinar em mim Faz de teu querer Obedecer Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Faz de teu querer Faz de teu querer Obedecer Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Faz de teu querer Obedecer E mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Cantarei a ti Uma canção de tu Uma canção de amor Uma canção de amor Pra sempre sou somente teu Eu te amo Vem reinar em mim Eu te amo Cantarei a Ti Uma canção de amor Pra sempre eu sou Somente Deus Caminarei Vem dar em mim Faço o Teu querer Ofendecerei Mostra-me Tua glória Faço o Teu querer Ofendecerei Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Cantarei a Ti Uma canção de amor Pra sempre Sou somente Teu Vem dar em mim Cantarei Cantarei a Ti Uma canção de amor Pra sempre Sou somente Teu Vem reinar em mim 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 Amém. 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 Amém.